Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Desde já te desejo um dia, uma semana e obviamente o resto do ano que já está chegando, né? Daqui a poucos dias o ano novo chega e eu desejo que você esteja todos os dias na presença de Deus, porque assim você vai ser sempre feliz. Bom, você já ouviu falar de harmonização facial? Talvez você tenha visto na internet alguma coisa, na televisão, alguma amiga fez, ou talvez você mesma já quis fazer ou já se submeteu a algum tipo de procedimento, né? Tem muita coisa boa que pode ajudar a melhorar aí, que todo mundo quer melhorar, e a gente pode utilizar, né? Lançar mão de tudo que possa melhorar, mas a gente tem que tomar alguns cuidados, a gente tem que ter conhecimento, saber com quem, qual profissional a gente faz esses procedimentos. E para falar sobre tudo isso, eu recebo aqui no programa de hoje a cirurgiã dentista Renata Bonfim. Tudo bem, doutora Renata? E aí, Márcia, tudo bem? É um prazer estar aqui de volta, viu? É, muito bom ter você de novo para tirar as dúvidas. Pena que a gente não está ao vivo para você responder as perguntas dos telespectadores, mas tem as minhas perguntas que tenho certeza vão representar a dos nossos telespectadores também. Daqui a pouquinho eu volto para a gente bater esse papo e você tirar todas as nossas dúvidas. Obrigada, viu, querida? Obrigada a você. Bom demais! Você está aí querendo fazer algo que não seja tão calórico ou não tão doce, com ingredientes que não são saudáveis para Natal, para Réveillon, para as festas que estão chegando? Então você não pode perder a nossa receita de hoje. Nós vamos aprender a fazer uma torta vegana ou vegetariana de damasco, nozes e castanhas. Quem vai nos ensinar, você já tem visto ela aqui arrasando nas reportagens, é a Daniela Savassi, repórter do Sempre Feliz. Oi, Márcia! Tudo bem? Você já estava doida para fazer essa torta aqui? Chegou o dia, né? Nossa, tem um ano que eu estou querendo vir fazer essa torta. Já fiz o macarrão, né? A massa, agora eu vim fazer a torta. Vocês vão adorar. Delícia! Eu falei para a Dani que é tudo que eu amo. Eu amo castanhas, amo essa comidinha saudável, com frutas. Pode usar maçã ou banana, né? Isso, o damasco, na verdade, eu estou trocando pelas tâmaras. A tâmara é mais gostosa que o damasco. Então depois dá todas as dicas. Isso. Gente, não tem farinha? Nada de farinha, tudo super light, natural. Quem ia gostar é o Dr. Robbins. É verdade, verdade. E eu também, a Raquel, né? A Raquel, a Raquel e o Dr. Robbins. Mas, com certeza, eles estão assistindo, né, Dr. Robbins, Raquel? Aprendam, façam aí, né? Vocês que amam também, todo mundo que ama, faz. Isso tem tudo a ver com o Natal, porque tem as tâmaras, tem as castanhas, as passas, que muita gente fala tão mal delas. Ela é minha amiga, eu amo as passas. É. Eu volto daqui a pouco, Dani. Obrigada, viu? Delícia! Você não pode perder essa receita, gente? Olha só, vai ao forno? Não, de jeito nenhum. Não vai ao forno. Totalmente frio. Rápido. Gente, que facinho. Não tem farinha, não tem açúcar, não vai ao forno. Linda, né? Maravilhosa. Vamos aprender tudo que a gente gosta e saudável. Bom, tem palavra do coração de Deus pro seu coração e muito mais. Fica aí comigo o tempo todo, com seus olhos, coração e ouvidos bem atentos. O Sempre Feliz de hoje já começou. Pra falar sobre um assunto que talvez você tenha ouvido falar, tem muitas curiosidades e perguntas, eu recebo hoje cirurgiã dentista Renata Bonfim. Nós vamos falar sobre harmonização facial. Doutora Renata, obrigada mais uma vez por ter vindo. Já veio aqui, já tirou algumas dúvidas, mas já tem um tempinho, né? Tem, sempre trazendo novidades, né? Sempre tem novidades e às vezes algumas perguntas são as mesmas, que as pessoas ainda não sanaram algumas dúvidas e você vai ajudar a gente. Eu queria que a gente começasse de novo pelo princípio. O que é? Vamos definir o que é harmonização facial. Então, Márcia, harmonização facial é um conjunto de procedimentos que podem ser relacionados à questão muscular, questão da gordura do rosto, a questão de colágeno. Tudo que eu fizer em prol de trazer equilíbrio, saúde, beleza pra minha face, no caso de harmonização facial, a gente considera como um procedimento de harmonização. Então, eu recebo muitas vezes o paciente até nas redes sociais, né? Perguntando, você aplica Botox ou você só faz harmonização? Eu falo, Botox é harmonização, toxina botulínica. Isso. Então, assim, claro, um tratamento completo envolve cuidado de pele, reestruturação da face, posso realçar alguns pontos, pontos que vão trazer melhoria pra aquela beleza. Mas qualquer procedimento já tem um ganho, então já é considerado aí como uma harmonização. É, porque seria fazer a face ficar mais harmônica, né? Isso, trazer um equilíbrio. A gente até brinca, né? Todo mundo tem um lado melhor. Não, vou tirar foto desse lado porque é melhor e tal. É lado melhor, é. Você tem um lado. E aí, a harmonização vem através de vários procedimentos trazer esse equilíbrio, essa harmonia. Quais seriam esses procedimentos que estão dentro desse conjunto? Que, obviamente, muitas vezes a pessoa vai utilizar, né? O profissional juntamente com o cliente, vai escolher o que quer. Eu quero vários procedimentos porque o objetivo que eu quero é esse. Ou eu quero só um Botox, ou eu quero só um preenchimento, enfim. Quais são esses procedimentos que estão dentro desse conjunto aí, doutora Renata? Sim, Márcia. Então, obrigado pela pergunta. Olha, é muito importante eu entender o que o paciente está querendo melhorar, que normalmente ele quer o quê? Trazer beleza e felicidade, né? Ao se olhar no espelho. Então, essa é a verdade que todo mundo está procurando. Mas, cabe a mim também, como profissional, estar atualizada nos meus conhecimentos e poder ensinar o meu paciente, enxergar também o que ele está precisando. O que eu posso fazer por ele? Então, eu gosto de ouvir bastante, entender o que incomoda. Vou te dar um exemplo. Às vezes, o paciente está pedindo para tratar o bigode chinês. Então, ele acha que, nossa, o quanto que precisa de pôr, eu coloco. Não importa o valor. Quero colocar 3 ml de cada lado, eu ponho. Mas, na verdade, não é uma ausência de bigode chinês que vai trazer beleza para ele. Então, o que eu tenho que ensinar para ele? A questão do envelhecimento, a medida que a gente envelhece. Então, a gente vai perdendo os nossos coxins de gordura. Então, o ácido alurônico, quando a gente fala preenchimento, nós estamos falando especificamente, mas ainda assim, de ácido alurônico, que ele vai devolver volume, devolver a gordura perdida. Então, aqueles fundos, aquelas sombras, olheira, bigode chinês, um fundo que vem por aqui, que a gente chama de sulco naso malar. A perda do contorno, principalmente os homens procuram bastante. Um contorno definido de mandíbula, de queixo. A maçã saudável. A maçã saudável. É mesmo, os homens procuram mais? Sim. Interessante. Hoje em dia, a gente tem, Márcia, muitos pacientes homens. E que querem, não é questão assim, cúmulo de vaidade. Não é vaidade. Eles estão jovens, com mente jovem, com o corpo, né? Trabalhando, saudável, procurando sempre se alimentar melhor. E aí, rola um choque de realidade quando se olha no espelho. Poxa, eu estou com cara de 70, mas meu espírito é de 30. Então, é a questão de envelhecer bem. Então, como você perguntou, quais são os tratamentos? Tratamento que vai, então, educar o músculo para prevenir rugas, que é toxina botulínica. Tratamento para reestruturar o contorno e o desenho da face. Realçar lados, igual você falou, da simetria. Realçar pontos de luz que vão trazer esse equilíbrio. Correções também, por questões de acidente ou má formação. E o principal, que eu friso muito nas minhas consultas, é a estimulação de colágeno. Porque colágeno perdeu, perdeu. É igual o neurônio. Lembra na escola, que a professora... Foi minha aluna, viu, gente? Olha aqui, que honra. E aí, eu era boa aluna. Pequenininha, boa aluna. Agora, daqui a pouco, as meninas, né? Podem ser. Então, suas meninas podem ser professoras das minhas. Vai aqui. Exatamente. As são atletas. Daqui a pouco, no final, a gente vai mostrar aqui, ó. Veio o André, esposo da Renata, a doutora Renata, a Sarinha, que é a filhinha. Nós vamos mostrá-los. E depois, nós vamos entrar aqui por causa do Natal. A gente está... Só fazendo parênteses, né, gente? Está às vésperas do Natal. Natal é família. Natal a gente está junto, né? E celebrar. Ela está falando que daqui a pouco as minhas filhas podem dar aula para a Sarinha ou para as outras filhas, né? Quantos filhos vocês querem ter? O André insiste para mim ter cinco. Eu não estou pensando, no caso. O André está querendo ter cinco. O André está animado, hein, André? Constante ver. Vamos um de cada vez, né? Como diz o outro, um de cada vez. Mas, então, doutora Renata, a gente estava falando que eu fui professora dela de educação física poucos anos atrás, né? Ela era criança, né? Para você ter uma ideia. Como aqui nós estamos ficando velhos, por isso a gente precisa de harmonização, para que nem todo mundo saiba de cara quantos anos a gente tem, né? A gente quer adiar um pouquinho, todo mundo quer adiar. Mas é muito bom, principalmente, ter saúde, né, doutora Renata? E o que entusiasma a nossa equipe, sempre quando a gente vai, né, dar aulas, que a gente dá cursos também e conversar com os nossos pacientes, é que a gente traz essa saúde através dessa promoção, dessa beleza que a gente promove, o rejuvenescimento. Então, a gente trabalha autoestima, né? A gente devolve também, muitas vezes, igual esse equilíbrio. Então, a pessoa fica mais empoderada mesmo, mais feliz, né? Pelo tratamento que estava causando, talvez, um incômodo. Tem pacientes que têm uma história, todos temos uma história, mas então, às vezes, o paciente procura um tratamento no nariz, desde pequeno pode ter sofrido, né? Algum tipo de constrangimento por causa de alguma irregularidade no desenho lá do nariz. Então, cabe a mim também entender que para aquele paciente, aquela queixa é importante. Então, assim, eu entender qual que é a dor do meu paciente é importante e eu esclarecer para ele que a gente pode amenizar, a gente pode trazer melhorias e fazer com que ele se enxergue melhor e se aceite também, né? E eu costumo brincar, Márcia, com os meus pacientes, costumo falar que eu cuido mais do coração do que do rosto. Porque não é assim, ah, vou fazer uma boca para passar batom. Sim. Não, é aquela juventude, é toda aquela história que a mulher, né? No caso do lábio, teve com o lábio dela, essa maquiagem, a comunicação. Então, assim, a gente trata muita coisa durante a consulta. Isso que é o mais feliz. É, e a doutora Renata é tão carinhosa, gosta de conversar, não é? Então, vai trazendo as histórias, né? Na sua conversa, vai trazendo as histórias, a pessoa vai se abrindo e você vai ajudando também, né? Como também é uma mulher de Deus, ela também tem conselhos de Deus para aqueles pacientes. A gente tem umas fotos aqui, vamos ver algumas fotos do trabalho realizado aí, doutora Renata. Então, gente, esse caso aí, eu gosto bastante dele. Várias pessoas me perguntam se esse paciente fez a famosa lipoaspiração de papada. Porque você percebe? Vamos começar ela de baixo, ó, Márcia. Tá vendo que a foto de antes, ele tem uma gordura aqui, ó, ele tem um voluminho aqui. Por quê? Porque o mento dele, que é o queixinho, era muito pequenininho em relação à proporção do rosto. A mandíbula dele estava arredondada, não tinha o ângulo definido. Sim. Então, a gente fez uma projeção, né, daquela luz dessa região do mento, o compreendimento de ácido hialurônico. Na mandíbula ali, eu defini sem muito volume, tá vendo? Que ele não ficou com aquele rosto quadradão? Então, com os fios faciais, porque os fios reposicionam os tecidos, ali a gente não consegue ver tão bem, mas eu trabalhei no bigode chinês, na pontinha do nariz, que a gente tem uma gordurinha aqui na ponta, que acaba fazendo com que o nariz fique caído na ponta, então a gente devolve essa gordura com preenchimento de harmonização, toxina botulínica pra suavizar as linhas de expressões e trabalhei na olheira. Ele estava com um aspecto cansado. Então, esse paciente, a queixa principal dele é, eu preciso de estar com o rosto mais descansado. E aí, a partir disso, eu expliquei pra ele que vários traços poderiam ser amenizados e realçados pra tirar esse aspecto de cansado, deixar ele mais saudável, mais iluminado. Olha esse narizinho aí, a gente tem muito caso, viu, Márcia? O nariz, da foto anterior, eu já ia comentar sobre o nariz, é muito diferente, né? Diferente, é. O nariz, gente, normalmente, passou pro lábio. Esse aí, eu quero uma novidade. Isso daí, Márcia, o que você acha que foi? Preenchimento no inferior? Parece que foi um preenchimento, né? No superior e inferior. Uma, como é que chama aquilo? Uma maquiagem definitiva? Micropigmentação labial. Micropigmentação labial. Parece que é isso. Gente, isso é a novidade. Isso é o que mais, quase não tem horário na agenda. É. É uma cirurgia, uma microcirurgia labial. Olha. Ali, Márcia, foi realizado, então, um lift, é uma plástica, só na região dos lábios. Então, eu removi tecido ao redor do lábio inteiro da minha paciente. Então, no lábio superior, a gente acha que lábio superior é só essa parte vermelha, né? Mas lábio superior é esse espaço, na base do nariz até o final aqui do vermelhão do lábio. Aquilo tudo ali é lábio superior. Quando a gente comenta a palavra buço, é o pelinho. Sim. Então, ali eu fiz uma redução do comprimento do lábio superior. Tá vendo que na primeira foto, ela tinha uns 20 milímetros ali de comprimento. Então, quando a medida em que envelhecemos, esse músculo aqui, ele vai ficando relaxado, eu perco o colágeno, essa altura vai ficando comprida. Então, a queixa ali é, meus lábios são muito finos, não consigo, né? No caso da mulher, passar batom e quando eu sorrir, o meu dente não aparece. Então, fica pensando que eu tô triste, entristecido. Então, essa cirurgia pode ser feita no lábio superior, nos cantinhos. Tá vendo na foto inicial ali, na foto de antes? Ela tá com uma linha de marionete bem marcada. Sim. Eu tenho muito paciente que chega na consulta frustrado, porque já fez um monte de procedimentos no cantinho da boca ali, ó, que é a linha de marionete, e não teve melhora. Então, a gente faz uma cirurgia que chama corner lift na lateral. E no caso dela, eu fiz as três, porque eu fiz o lower lift também. O lower lift, a evidência tá maior, porque o lábio inferior dela tava muito pequenininho, ó lá. É, olha a diferença, gente. A gente tá vendo de frente, tava vendo lateral, agora tá de frente. É um procedimento definitivo e tem sido muito procurado. E é demorado? Quinze dias após, Márcia. Olha ali, não tem cicatriz, não. E esse definitivo, né? Definitivo. Não é igual o outro preenchimento que vai ter que voltar um tempo. É, o preenchimento pode acabar. Nem sempre você vai ter a mesma resposta, porque você também tá envelhecendo. Então, o importante é você fazer manutenções, quando se fala de preenchimento. Porque ele não é pra sempre, mas ele pode ser pra sempre se você não deixar acabar. É, é verdade. Então, essa cirurgia da boca é a novidade do momento. E homens e mulheres, todo mundo pode fazer. Homens e mulheres. Eu tenho casos de homens, tenho casos de mulheres. E quanto tempo demora a cirurgia, Renata? Márcia, é mais rápido do que uma consulta inteira de eu fazer uma harmonização com o preenchimento. Quarenta, uma hora e meia no máximo. Olha! Na hora de fazer mesmo, é uns trinta minutos. Que maravilha! É muito tranquila a cirurgia, desde que bem indicada. A gente pede, né? Solicita exames pra ver sobre a saúde do paciente. Programa o melhor momento, porque essa paciente, com quinze dias, eu tinha essa foto. Mas, eu tenho pacientes que podem ficar mais inchados, podem ter hematomas, né? Então, assim, tudo bem programado, bem indicado, bem conversado, aí é sucesso no resultado. Ah, que maravilha! E cada um é cada um, né, gente? Nós somos indivíduos, o organismo é diferente. Tudo é diferente ali pra não dizer que vai acontecer igual pra todo mundo, cada pessoa de uma maneira e ali ela já pode viver a vida normal, né? Tudo tranquilo. Sim. Depois que terminou, claro, tem toda essa conversa, né, gente? Com o profissional pra saber de todos os cuidados que tem que ser tomados, seguidos e a atenção que tem. Porque qualquer cirurgia, por mais simples que seja, é uma cirurgia, é um procedimento, né? É. Essa cirurgia é uma anestesia local mesmo, a gente tem uma sala específica, mas não é um bloco cirúrgico com um cilindro de oxigênio, não há necessidade. Então, assim, é uma cirurgia tranquila, por isso que chama microcirurgia. E a recuperação é tranquila, a questão da cicatriz, muitos pacientes ficam preocupados, então a gente examina primeiro sobre uma predisposição aquelóide, que aí seria uma contraindicação, né, e a gente tem que avaliar, sim, a questão dentária. Muitas vezes também, o paciente tá com um problema na questão oclusal, e aí, então, eu preciso entender o rosto por um todo, o serviço, né, eu preciso ter essa visão geral, por quê? Porque eu preciso proporcionar pro meu paciente uma melhora. Então, se eu olhar o foco, olhar só o lábio, que é a queixa dele, eu preciso ensinar pra ele, olha, olha os seus dentes. Então, eu ensino, eles falam que a consulta é uma aula magna, de tanto que eu explico. É isso mesmo. Por quê? Porque se tiver tudo esclarecido, eu quero que o meu paciente fale assim, eu entendi, eu quero isso, eu preciso disso, como é que eu faço pra ter isso? Então, uma boa conversa e um bom planejamento minimiza a chance de erro, de insatisfações. Com certeza, e o resultado muito melhor, como você já disse. Doutora Renata, a gente tá há quatro dias do Natal, né, e uma semana e pouca do ano novo. Tem gente que chega lá querendo amanhã, hoje não dá mais tempo, né, mas amanhã de manhã, que a gente vai ver na reprise, é hoje, né, de manhã, ai, eu quero pro Natal, está bem, tá. Então, como é que funciona isso? Quanto tempo de antecedência é ideal se procurar fazer algum tipo de tratamento, de procedimento pra face? Sim. Eu sempre pergunto se o paciente tem algum evento próximo. Se a gente for levar ao pé da letra e ficar assim bem, com muita segurança, um procedimento maior, grandes intervenções, eu precisaria aí de ter pelo menos 60 dias. Por quê? O procedimento, o produto, o ácido hialurônico, ele precisa de 60 dias pra chegar no lugar. Então, eu tenho o lado bom e o lado difícil disso. Por quê? Às vezes o paciente com 15 dias fala assim, Renata, doutora Renata, meu lábio acabou, já saiu tudo, você colocou água aqui? Mas não, o que tá diminuindo ali é o inchaço. Mas eu prefiro ele vir e pedir mais, né, do que ele ficar insatisfeito e achou que foi algum excesso e ficar inseguro e tentar reverter a situação. Então, assim, um tempo legal aí pra gente fazer um trabalho seriam, sim, 60 dias, Márcia. A toxina botulínica, ela age de 2 a 15 dias. Então, dentre as toxinas botulínicas, a gente tem uma específica, que inclusive ela é até anti-alergênica, porque ela tem, por causa da composição dela, então ela age mais rápido. Então, a gente tem também, Renata, o paciente que já tem, né, costume, você vou viajar, vão fazer, tem algum que pega mais rápido? Tem. Mas aí é alguém que já tá esclarecido do assunto, familiarizado. O paciente tem muita dúvida, ele desconhece, né, ele, por mais que ele saiba que ele quer ficar melhor, que ele quer preencher, que ele quer realçar alguma parte do rosto, ele pode estar lindo, maravilhoso, que ele pode estranhar no espelho se a gente sentar ali e fizer tudo de uma vez. Então, assim, eu costumo falar pros meus pacientes pra gente tentar aí fazer o tratamento aí em umas mínimo de quatro sessões, com espaço, então com chamadas de vídeo pra eu acompanhar, me dar sempre o feedback, ter abertura, né, e confiança pra falar o que que tá estranhando ou não. eu posso receber um paciente lá, por exemplo, que fez preenchimento labial, e aí ele fala Renata, meu lábio está torto, um lado tá maior que o outro, meu Deus, tô muito preocupada, tô desesperada. Chega lá, eu faço uma massagem, ele sai perfeito. Então é a questão do esclarecimento. E tudo tem o tempo. Então, a pessoa que vai se submeter ao procedimento de harmonização, ela chega querendo aquela foto de antes e depois. Que é no outro dia, tá lá no Instagram, famoso, antes e depois. Realmente, a gente tem aquele resultado, não é Photoshop, não tem trabalho nenhum na foto, mas, às vezes, entre uma foto de antes e um depois, tem seis meses, tem um ano. E um resultado imediato que ficou perfeito, ficou lindo, que às vezes você posta ali um caso que a pessoa, às vezes, tá com a mesma roupa, ou seja, tirou na hora a foto, é sorte. Ficou bonito ali, mas depois pode inchar, às vezes o hematoma vai desenvolver. Então, a manutenção, a consciência de que a harmonização é um tratamento a médio e longo prazo, deixa o paciente mais tranquilo e o profissional também. Para trabalhar, ter tempo para trabalhar. Ah, ótimo. Maravilha, gente. Olha, tá vendo? Muita coisa para saber, muita coisa para informar. Não é simplesmente a escolher qualquer profissional e tem que ser um profissional capacitado, não é? E para você ter todo esse ensinamento, toda essa conversa, o que você quer, será que é isso mesmo que vai ser legal para você? A gente viu umas pessoas que viram uns bonecos, né? E eles querem e exageram homens, mulheres, uma boca enorme, uma cara esticada e às vezes a culpa, obviamente, não é do profissional. Mas eles conversando, o profissional mostrando, olha, você não vai ficar harmônico, você é o contrário, você vai desarmonizar, né? Isso. Então, isso é muito importante, essa conversa, essa parceria, porque o profissional tem que querer o melhor para o seu paciente, obviamente. Senão ele não volta, senão ele não fala bem, não é? E o paciente também tem que ter esse bom senso. A gente sabe que tem pessoas que não têm, elas têm alguma coisa dentro delas, uma necessidade tão grande, uma autoestima tão baixa que nada resolve, nada que ela fizer vai resolver. Então, a gente sabe que o coração, ele tem que estar em Deus, ele tem que, você tem que saber que você tem o seu valor, que você pode sempre melhorar. A gente fala isso, a gente é sempre homenageia e celebra o pastor Márcio, o pastor Márcio sempre fala, filho, não tem problema nenhum, filho, você fazer implante no cabelo, você pintar o cabelo, você mudar o nariz, nada disso tem erro, não tem pecado, não tem nada disso, tudo isso é bom, só que tudo isso tem que ter o equilíbrio, tem que ter o conhecimento, tem que ter cuidado, não é? E tem que ter um coração sarado, senão nada vai melhorar. Agora, as coisas também ajudam de fora pra dentro, porque a gente sempre fala assim, ah, de dentro pra fora, não, o fora vem, eu falo isso. Então, uma motivação, né? Uma inspiração. Tanto as coisas, as feridas, as mágoas, elas não vêm de fora pra dentro, alguém te fez, alguém te feriu, alguém te magoou, muitas vezes a cura também vem de fora pra dentro, porque Deus usa alguém pra falar, Deus usa alguém pra orar ou um profissional que vai ajudar, e a pessoa realmente, como você citou aí, viveu a vida inteira triste, chateada, porque o nariz era isso, era aquilo, ou não sei o que, e ela chega e fala, mudou aquilo que prendia ela lá no passado, mudou. Às vezes uma coisa simples que realmente vai fazer a diferença, a gente tem que ser livre de qualquer preconceito, ou de religiosidade, ou de estigmas, né? Pra ser feliz, né? Ser feliz também com tudo que a gente tem em volta. Coração feliz, é claro, em Deus, mas ser feliz também com o que a gente tem em volta. Querida, já estamos de volta aqui no Sempre Feliz. Na cozinha feliz, lugar mais feliz da casa, pra alguns não, né? Porque tem panela suja, tem, não, você quer comer, só assentar-se à mesa e devorar a delícia, mas alguém tem que fazer, ou você tem que comprar, nem sempre dá pra comprar. Bom, dá pra ir pra cozinha, dá pra fazer uma coisa legal, saudável, gostosa, divertida, né? Juntando a família, juntando aí os filhos, principalmente quando é uma coisa que não vai ao fogo. É a nossa receita de hoje, além de ser super saudável e ter tudo a ver com essas festas de fim de ano. Vamos aprender agora a fazer a torta vegana de tâmara, damasco, nozes, castanhas, agora! Olha, quem está aqui comigo hoje é a nossa repórter Daniela Savasso, tudo bem, Dani? Tá bom! Tudo bem, você? Obrigada! Saindo ali de trás pra aqui pra frente. Saio de trás pra frente, é isso aí, dos bastidores para o palco. E aqui nós estamos com essas delícias todas, a gente estava conversando há um tempo atrás aqui no programa, ela falando que tinha essa torta que queria fazer e chegou o dia de fazer, até porque é um tempo de correria demais que a gente tem, né, de final de ano, mas às vezes você quer fazer uma coisa diferente, não quer, não pode ter glúten, essa torta não tem glúten, pelo que eu tô vendo, né? Não, nada. Tá vendo, gente? Não tem glúten, não tem farinha, olha que delícia, super saudável. Nada. Não tem açúcar. Só frutas, nozes, castanhas, né, os nuts. É, os nuts maravilhosos. Aqui, a Dani, no comecinho do programa, falou que não trouxe os damascos, substituir pelas tâmaras, porque acha mais gostosa, mais docinho, mas você pode utilizar o damasco também, né? O que que acontece? Essa torta, até os meninos falaram, tudo é substituível, quase tudo é substituível. Ela é uma torta que não é muito barata, né? Tâmara, nozes, castanhas, então eu trouxe alguns ingredientes pra mostrar que ela pode ser feita também de uma forma mais barata. Então, por exemplo, em vez do damasco e da tâmara, que são mais caros, a gente pode usar as passas. Então, isso são variações que eu mesma fui fazendo. Então, aí eu trouxe aqui essas opções. As castanhas pelo amendoim, né? O amendoim é bem mais barato. Pode ser, a castanha pelo... A nozes, de repente, pelo amendoim, né? Ah, final de ano, todo mundo gasta um pouquinho mais de dinheiro, né? Também, compra uma coisinha diferente, de vez em quando não tem problema, pode ser sempre, né? Na verdade, a torta original, ela é com damasco, ela é com tâmara, com nozes pecã, mas a nozes pecã também é mais cara do que as nozes, então eu troquei pelas nozes, mas pode colocar o amendoim, a maçã, em vez da banana, que a banana tá muito cara, né, gente? É, tem coisa que não é mais prejo de banana. Fala prejo de banana, porque tá caro. Prejo de banana agora já não tá mais, né? Vamos lá, então. Então, a gente começa, ela é muito simples. A gente vai triturar primeiro as nozes, e aqui eu já tô com a medida, já são duas xícaras. Se você quiser fazer uma xícara, aí você troca tudo por uma xícara. Então, aqui as medidas são todas, duas xícaras, tudo duas xícaras. Uma xícara, tudo uma xícara. É, aí eu usei esse tamanho de xícara aqui. Então, a gente vai triturar as nozes. É aí que vai virar a farinha, então. Vai virar a farinha pra gente fazer a massa dela. Aí, já praticamente triturou. Tá vendo? Nem precisa de um processador, assim. Qualquer liquidificador já... É verdade. Já funciona. Não precisa triturar demais e deixar uns pedacinhos aqui, fica ótimo também. Não tem problema. E aí, a gente vai colocar... Ou as passas... Você falou que você gosta de passas, né? Eu gosto. Eu vou colocar um pouquinho de passas também. Eu, olha só... Quietas, brancas, qualquer uma. Eu detesto passas e eu criei essa daqui com passas e adorei. Não dá, assim, aquele gosto, né? De passas. Ou as tâmaras, né? A tâmara também é muito gostosa, né? A tâmara é tão doce. Isso aí vai virar uma massa, realmente. Vai virar uma massa. Eu faço isso daí, depois que você bater, isso já dá um doce. Já, já dá. Você faz bolinhas, né? Porque eu já fiz. Quer comer um docinho de amendoim? Por exemplo, amendoim com tâmaras. Vamos chamar a receita? Vamos aproveitar? Vamos, vamos. Vamos aproveitar que vai fazer barulho um tempo maior agora e deixar o pessoal anotar a receita. Receita na tela, pessoal. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Muito bem, olha só, gente, virou uma massa, você vai batendo aí devagar, aos poucos, e se você tiver processador melhor, não tiver liquidificador também dá, né, Dani? Exatamente. É, se o liquidificador não der conta de bater, você faz na mão mesmo, assim, você vai fazendo uma massa, pega um bowl, né, e aí vai fazendo essa massa. Aí o que a gente vai fazer? Isso aqui é a nossa massa já, ela tá com a textura já de uma massa, então a gente vai me dar o... Você tem aqui, ó, que tem um detalhe, né? Você pode colocar a receita original, a gente coloca um pouco de maple syrup. Maple syrup é tipo um melzinho americano, né? Aqui a gente pode trocar pelo mel, mas o mel também está muito caro, então eu trouxe o leite condensado, você pode jogar um pouquinho também do leite condensado na mata. Pode provar, né, porque a tâmara já é muito doce. O maple syrup, na verdade, é um xarope de uma árvore canadense. E tem gente que usa muito, você olha, nesses programas culinários que a gente vê, americanos e tal, né? É xarope de bolo... Aquele desenho que tinha um ursinho também, que ele toma aquilo, né? É, isso, exatamente, aquele desenho do ursinho, exatamente. E aí pode ser mel ou leite condensado, que eu falei assim, acho que nem precisa, porque é tão docinho, a tâmara dá tanto adocicado que nem tem necessidade. Vamos ver se a pessoa quiser. Então, aí aqui a gente vai montando do nosso jeitinho aqui. Aí é só realmente ir moldando ela na tigela que você tiver aí. Pode fazer individual, né? Pode fazer menorzinha. Pode fazer com a massa mais grossa, mais fina. Exatamente, aí vai do gosto de cada um. E é tudo na mão mesmo. E como ela mesma já tem uma gordura dela mesma, a gente mesmo já consegue moldar a própria gordura dela mesma. Enquanto você vai colocando aí, Dani, nós vamos ver uma matéria, que é a nossa repórter, Dani. Matéria não, só um pedacinho pra você que ainda não conhecia os outros dotes de Daniela Savassi conhecer agora. Vamos ver. E foram felizes para sempre. Até quando? A gente está vivendo num mundo em que qualquer briguinha é motivo para pensar em separar. Gente, casamento tem que ter muita paciência, muita tolerância, tem que aguar a plantinha eternamente, diariamente. Mas a gente ainda acha aqueles casais guerreiros que vivem ainda o espírito realmente do casamento, aquele planejado por Deus. Não é verdade? São joias preciosas na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. E é isso que a gente veio procurar aqui hoje. Essas joias preciosas ou alguém que conheça essas joias preciosas. Vamos lá? Vou jogar o buquê, hein? Estou aqui com a dona Rosa, que é viúva, dona Rosa. Quanto tempo, viúva? Há 8 anos e 5 meses. E ficou casada há quanto tempo? 35 anos. Pra mim é a cumplicidade, o amor, a confiança, o respeito, sabe? Pra mim, tudo isso pra gente manter um casamento, né? De muitos anos. Tive o marido exemplar, graças a Deus. A gente tinha muito respeito um pelo outro. Acho que é tudo isso. E o que prometemos na igreja, quando casamos, nós cumprimos. Então, o que se parou foi a morte mesmo, é que ele morreu de acidente. Mas eu fui muito, muito feliz no meu casamento, graças a Deus. Muito bem, gente. Essa moça linda, talentosa, que sabe tudo teoricamente do casamento, está solteira. Onde estão os homens dessa Belo Horizonte, dessa Nova Lima? Meus pretendentes. É porque ela mora em Nova Lima. Então, onde estão os mineiros, paulistas, sei lá, onde estão americanos, quem sabe europeus? Ó, está solteira. Vamos lá. É, e ainda cozinha bem, né? Cozinha bem, ó, e saudável, e saudável. Aqui a gente tem as castanhas, elas têm secruas e sem sal. E a gente deixa elas um pouquinho na água. Você pode deixar uma meia hora na água, uma hora, que aí elas já dão uma amolecida. Porque se bater, ela vira outra farinha também, se bater sem hidratar. Exatamente. Para bater pura e só com a água? Aí vou bater ela. A gente já usa a água dela. Geralmente, a gente colocaria um pouco mais de água, mas aí a gente já usa a própria água dela, já ajuda a gente. Então a gente bate. Ela já virou um creminho delicioso, tá vendo? Eu gosto demais de colocar o leite de coco. Você colocando um pouquinho de leite de coco, ao invés da água, dá um gostinho maravilhoso. Isso. Mas mais para quem gosta de coco, como eu. É. E aí a gente vai colocando o coco. Eu aconselho a colocar aos poucos, né? Porque ela tem que ficar numa textura que não fique líquida, mas também não muito grossa. Você usou o coco de pacote, mas tem que tomar cuidado, tem um sal adoçado, a maioria é adoçado. Usar o coco fresco, melhor ainda, né, Dani? O coco fresco é maravilhoso, né? E coco sem sal, sem açúcar, né? Sem açúcar para ser... Sem sal de preferência. Aqui eu vou colocar um pouquinho de leite condensado. Ela resistiu, ela não resistiu. Eu estou ali olhando, jura, ela não resistiu. Eu vou colocar a primeira pitadinha de baunilha. Ô, Gima, quem inventou o leite condensado? Você estava muito ungido, não estava? Ô, trem bom, tal do leite condensado. Trem bom demais. Tinha acabado de ter duas horas de oração no quarto, saiu, foi para a cozinha, cozinhou o leite mais do que devia, cozinhou, ferveu, secou, virou um leite condensado. Está abençoado para sempre. Quem foi este? Aqui, ó, veganos, veganos, acabei de transformá-la em vegetariano. Nem vegetariano, porque tem leite, de leite, é da vaca. Ah, é vegetariano. Não, vegetariano não é. Ah, não tem carne para ser, não tem carne. A gente confunde. Coloquei um pouco da baunilha também, né? Da baunilha. Da baunilha, essência de baunilha. Você vê que ela já está numa textura boa, né? Mas eu ainda colocaria um pouco mais de coco. Para ficar um pouco mais cremosa, menos líquida. Até porque a gente costuma colocar ela uma hora na geladeira para isso sentar, né? Então, como aqui a gente não vai colocar, então vou colocar um pouco mais de coco. E ela geladinha, gente, ela é maravilhosa. Não, trouxe a torta pronta. Vamos puxar a orelha de Dona Daniela. Vim correndo. Porque todos os chefes que vêm trazem a receita pronta para a gente mostrar como estava e para já estar geladinha. Mas tudo bem, vamos dar um desconto, porque ela vem trabalhar e vem fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Pronto, então vamos lá. Aí a gente vai preencher agora, né? Isso aqui vai ser o nosso recheio. Experimente um pouquinho já, para você ver se está bom. Vamos ver se ficou bom. Ficou bom? Ficou bom demais. Ó, garçã de caju. Não tem jeito, né? Leite de coco. Leite condensado, um pouquinho só, mas tem? Não tem jeito de ficar ruim. É bom a gente sempre ir experimentando também, né? É. Eu tomei aqui no olho nu aqui. Então a gente fez esse recheio, né? Aí você leva uma hora na geladeira. Isso aqui vai ficar mais assentado, esse recheio, né? E aí você retira da geladeira e aí a gente vai decorar. Então antes de... Deixa eu tirar para cá. Antes de decorar... Não, não sei que eu vou precisar. Ah, tá, desculpa. Antes de decorar... Decorar, por favor. Tem que ficar na geladeira para as pessoas não entrarem lá, né? Aí o que acontece? Geralmente eu coloco banana, mas aí eu criei ela com maçã também. Tem gente que gosta mais de maçã. É verdade. Como ela não foi na geladeira, eu vou colocar um pouquinho das maçãs aqui para a gente dar uma base para as bananas. Aí você corta a maçã, né? Corta a maçã redondinha, né? Esses pedacinhos redondinhos. E a gente vem com a banana. A banana eu vou cortar uma aqui só para vocês verem como que eu fiz. Ah, como você cortou. É, porque a gente não corta a banana. Ela fica linda, né? Assim, cortada desse jeito. É diagonal. Em vez de cortar, né? Redondinha assim, eu corto na diagonal. E aí como a banana é muito ruim de manusear, se você ficar manuseando demais, ela vai desmilinguindo a toda. Então eu vou já colocando por ordem de tamanho ali, ó. Porque é o coma que a gente vai usar depois, né? Para enfeitar. É, eu acho que assim, né, Dani? Culinária é a criatividade. Você pode pôr o que quiser. Coloca um pouco da massa, põe umas frutas, põe mais massa em cima. Enfeita no final. Aí a pessoa coloca. Pode fazer aquela maçã picada de outra forma, tipo, né, em pé. Que vai colocar ali em pé. Exatamente. Morango. O que quiser colocar, né? O que a pessoa... Morango, é. Você vê que é uma torta que dá para mudar para muita coisa, né? E rapidíssimo você faz aí. Você bateu, bateu, bateu. É. Veio aqui, né? Gente, olha só. Eu falei para vocês, vocês devem estar ouvindo aí, né, o barulhinho. Falei que a Sarinha, ó, agora, ou logo na hora de... Ah, ela tá rindo, achei que ela tava chorando. Sarinha e o André, a Sarinha é filha da doutora Renata, que tá com a gente no programa. Nós vamos até para a mesa já, para provar essa delícia. Olha que delícia, gente. Hum, e como a banana, essa banana você usou a prata, né? Ela é menos doce que a caturra, porque essa massa já é mais doce. Já pode ir? Já pode ir? Pode ir. A diretora já falou que pode ir. Pode. Então, vamos lá. Pronto. Vai lá. Doutora Renata, por favor, eu vou te convidar para vir para cá. Ah, ele foi para lá, ela tá... Foi para lá. Sente-se aqui, por favor, querida. Sente-se aqui, que nós vamos... Não dá tempo de você fazer mais, não. Já tem muita banana aí. Ah, gente, ia ficar tão bonita aqui, peraí. Então, deixa eu só decorar, pelo amor de Deus. Você vai tampar a maçã toda. Pronto. É, porque aí, para ela ficar bonita, a gente tem que jogar um coco por cima. E também você pode cortar ela com um pedacinho da casca, que vai dar o vermelhinho, né? Também fica lindo. Olha, morango. Aí, ó. Aí, ela fica linda assim, ó. Maravilhosa, Daniela. Arrasou. Fizemos uma florzinha aqui. Eu tô correndo aqui, tá, gente? Para o nosso tempo, tadinha. Tadinha, gente. Olha aqui. Ei, amor. Vem cá. Vem cá, netinha. Ô, meu Deus do céu, que fofura. Olha aqui. Gente, minha neta, né? Porque já que a Renata foi minha aluna. Cadê mamãe? Cadê papai? Cara linda. Ei, amor. Natal é isso, né, gente? Olha aqui dele. Olha a boneca nova. É, dá certo. Desculpa, meu amor. Desculpa. Ué, de repente puxa uma cadeira aqui para o André sentar aqui do lado, pelo menos para ficar com a Sarinha. Hein? Sara, vem cá. Vai lá, mamãe. Vai lá, mamãe. Ô, delícia. Pronto da tia Dani? Tia Dani. Ei, amor. Um ano e meio que ela tem, né, Renata? Um ano e meio, Márcia. Você é bom demais. Trazendo alegria para a gente. É, o André está sem microfone, não tem problema. Mas é aqui, André? Senta aqui. Ela está ali quietinha, não tem problema, não? André é filho da Clarice. Um beijo para a Clarice. Muito amiga da minha irmã, Maristela, que está aqui. Com certeza elas vão se encontrar, né? E Natal é isso, gente. Alegria é família, criança presente, brinquedo, comida, né? E principalmente a presença do aniversariante. A presença de Deus, né? Então aproveite esse momento que nós vamos orar e ore conosco. Pai, muito obrigada porque o Senhor é bom, maravilhoso, fiel. Muito obrigada porque o Senhor mandou Jesus nascer de uma virgem. E veio como criança, como bebê. Nasceu, viveu, morreu no nosso lugar e ressuscitou. Está vivo, assentado à direita de Deus e intercede por nós. E é no nome de Jesus que nós falamos contigo. Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor é bom, maravilhoso e fiel. Obrigada pela vida do André, da Renata, da Sara, da Daniela, que estão no programa comigo hoje. Que a Tua bênção esteja sobre eles. Em tudo que eles fizerem, eles sejam bem-sucedidos, abençoados, prósperos e abençoadores. Abençoe todos que estão nos vendo agora. Que a Tua bênção esteja sobre eles. Com tudo que eles precisam, que só o Senhor tem para lhes dar. Que a Tua presença seja sempre celebrada nas nossas vidas todos os dias. Principalmente nesses tempos agora. E aqueles que estão tristes por perdas, por dificuldades. Que o Senhor seja a alegria deles. Alegre seus corações neste momento. No nome de Jesus. Amém. Amém. Olha o garfo. Cuidado. Cuidado. Olha o garfo. Deixa eu partir. Olha, gente. Lembrando. A Raquel está trazendo um outro prato aqui para o André. Vou dar o meu para ele aqui. Espera aí. É. De partir, de sair, né? Nós vamos provar. Vamos ver se a Daniela já está podendo casar. Realmente, como eu fiz a propaganda. Quem gosta de cozinhar lá? Você ou André? André tem cozinhado, Márcio. Faça só coisa gostosa, viu? É mesmo, André? Dá bem ele é magrinho. Estou dando trabalho para ele, porque ele inventa dieta. É, Sarinha? Deixa eu pôr um mais bonitinho para você, André. Essa é fácil de fazer. Essa é fácil, não é? Já aprendeu, já. É, amor. Olha aí, que delícia. Ó, doutora Renata esteve com a gente no primeiro bloco falando sobre harmonização facial. Se você chegou em casa agora. Tem no Instagram. O Instagram dela está aí para você. Tem o Sempre Feliz TV. Tem o meu Instagram. E lá você tem, acompanha, tem reprise. Tem as reportagens e algumas coisas. E tem no YouTube. Se você perdeu, você tem que ir lá, né? Vamos provar para ver se a Dani está podendo casar, hein, Dani? E Clínica Transformando Faces, BH e São Paulo. Ó, doutora Renata está atendendo em São Paulo também. Se você conhece alguém em São Paulo que mora lá, ou se você é de São Paulo, anote aí. Clínica Transformando Faces, BH e São Paulo. Hum, e aí? No Instagram da Daniela, pode casar. Exatamente. Pode casar. Gordaram. A Sorinha gostou também, ó. Gostou? Gostou, sabe? Pois é, para criança também é maravilhoso, né? Saudável, né? E aí é isso. Saudável, tem frutas. Nossa, é. Olha que delícia. E se você coloca na geladeira, ela sai o pedaço direitinho, assim, da torta mesmo. Sai bem bonitinho. Hum, delícia, um pão? Muito bom. Parabéns, Dani. Obrigada. Parabéns, Dani. O Instagram da Daniela Savas, qual é? Arroba Daniela Savas. Eita! É fácil de lembrar quem é de Belo Horizonte, não esquece. É. Não é? É. Dani, obrigada, viu? Beijo. Ah, eu que agradeço. Obrigada, Renata. Obrigada, André. Obrigada, princesa. Princesa. Um grande beijo para você, uma semana maravilhosa. Celebre Jesus todos os dias na sua vida, todos os dias. Que ele nasça no seu coração para sempre. Teremos um programa lindo de Natal. Os próximos programas todos estão muito especiais para encher seu coração aí de alegria, da presença de Deus, de informação, de entretenimento, de tudo que ele tem para você. Um grande beijo. A gente se vê no próximo Sempre Feliz, se nosso lindo Deus quiser. Tchau. Até lá. Vamos comer, vamos comer. Tchau. 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 Tchau.